É aniversário dele... É aniversário dele hoje! É aniversário dele hoje! É? É, né? É dele do PK! Porra, que amigo que eu sou, né, velho? Peraí. Oi, Felpo! Feliz aniversário! Tô te mandando esse aniversário só porque eu te amo. Lembrei espontaneamente agora que era seu aniversário. E tô te mandando um beijo porque eu gosto muito de você, você é incrível. Tchau, tchau!